Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 preta você tem o dom Rebola a ideia Ei, cê sabe que a rima sempre cresce Só tem a agradecer a cada um que faz o movimento que acontece É, São Paulo inteiro, cê tá ligado, agora é seu negado Eu vim da Baixada, os moros de capital, os outros que zimou que vem de outro estado Por isso que a gente foi da Zima, agora eu me imponho A gente tá, semanalmente, correndo atrás do nosso sonho Por isso que aqui eu não tô pra aguento Salvador, Apolo, vários caramonstros Só tô ligado que o regional tá chegando Muitos têm capacidade de representar, independente da nação Independente do seu estado, independente da situação Independente, até porque nesse beat A gente vem provar que sonho não é 4G Porque pra gente não tem limite Satisfação quem abre a porta, quem chega pra prestar atenção Quem chega fazendo esse movimento, tudo isso é de coração Agradeço a toda organização, porque é uma propura e bombe E se tu ama essa cultura, grita hip, homens! Família, vou aproveitar a base, é da hora Quando nós tá se atacando e soltando as nossas frases Todo mundo dá atenção, nós chamando o nosso irmão Mas todo mundo vai embora na hora da expressão Satisfação quem tá aqui colando pra ver as ideias Até a organização, os MC e a plateia Isso aqui é importante pra mim, pra qualquer MC É a chance que a gente vê de poder subir Hoje o hip hop tá tomando grande proporção Visualização, até uma grana na mão Antigamente pra se virar tinha que ir pro vagão Mesmo assim nós tava lá toda semana, dedicação Cê lembra? Na época do Santa Cruz Nós tentando rimar, pedindo até ajuda pra Jesus ou pra Ogum Oxalá, não importa onde tá É muita fé e não pode deixar nada nos abalar, certo? Não, 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 preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo tirando o seu...